Aí companheirada da Construção Civil, aqui é o Zé Batista, do nosso sindicato. Gostaria de informar a categoria que a nossa greve, deliberada no último dia 30 na Praça Portugal, por tempo indeterminado, começará na verdade na quinta-feira, logo cedinho, às seis horas da manhã, em todos os canteiros de obra de Fortaleza. A mudança se deu por orientação dos nossos advogados, que para fazermos uma greve legal, sem risco de ser decretada ilegal, optamos por adiar por um dia a nossa greve. Ou seja, nossa greve não começará quarta-feira, dia 5, mas sim quinta-feira, dia 6. Ou seja, todos os trabalhadores devem ir para os seus canteiros de obra na quinta-feira, bater o ponto, tomar o café e aguardar o seu sindicato. Vamos para a nossa greve, porque, infelizmente, a patronal se recusou a negociar a nossa pauta, empurrou os trabalhadores para a greve, e a categoria agora vai dar início à sua greve, na quinta-feira, agora, dia 6 de julho. Portanto, companheiro, vamos arregaçar as mangas. Quinta-feira, greve geral na Constituição Civil por tempo indeterminado. Vamos à luta aí, companheiro, porque agora é tudo ou nada. Vamos lá. Amém.